Então rapaziadinha com vocês aí então Chegou aquele grande momento que a rapaziada esperou Nosso parceiro MC Gato Guerreiro já se encontra aqui presente Tá aqui com a gente aqui nos estúdios da Rádio das Comunidades Chega pra cá Gato Guerreiro, tamo junto, seja bem-vindo aí Boa tarde minha rapaziada, beleza? E aí DJ Bruninho, beleza? Tamo junto, tamo junto Fala minha rapaziadinha, beleza? Alô amigos das antigas Alô DJ Canibal, tamo junto aí Beleza Boneco do Ipiranga Passeirão nosso aí, alô DJ Catatau Tamo junto E aí Gato Guerreiro, tamo junto aí meu parceiro Valeu pela essa moral aí de estar aí com a gente Na nossa live aqui, amigas Fancadão das Antigas É igual todo mundo aí tem curiosidade De perguntar aí como que você surgiu A sua carreira como MC Da onde surgiu esse nome Gato Guerreiro A rapaziada tá aí curiosa também Como surgiu essa montagem do bonde do Lobo Mau? Então rapaz, o Gato Guerreiro rapaz Isso aí foi invenção do nosso amigo Delvert lá do Ipiranga Ele tem o maior orgulho em falar isso cara Tenho orgulho em falar que inventou meu apelido cara, entendeu? Mas isso aí foi uma brincadeira Que eu não gostava e ficou Entendeu? É isso aí Então, rapaziada Tá aí presente aí o Gato Guerreiro Se você tiver alguma dúvida aí Quiser saber mais um pouquinho do Gato Guerreiro Pode mandar sua pergunta aí Gato Guerreiro vai mandar aqui também Aquela palhinha ao vivo pra rapaziada A gente vão Tá aí presente aí, valeu Catatau Catatau também tá aí sempre aí dando moral Grande amigo A nossas lives aí ó Bruno Meu sócio como ele mesmo diz Catatau Fernando É isso aí Então Gato Guerreiro Fala com a gente aí o que você vai cantar hoje aí pra gente Vamos cantar um pouquinho da trajetória nossa aí né Sou MC desde os meus 13 anos de idade cara Primeiro DJ que me deu oportunidade aí DJ Preguinho da Metamorfoses Nunca pode se esquecer dos amigos aí Logo depois Tive alguma chance na equipe tropical Né e hoje nós estamos aí graças a Deus aí Estouradaço aí graças ao Ao meu amigo aí Canibal DJ lá de São Gonçalo lá É isso aí Canibal Um abraço aí pro Canibal Rapaziada aí da Coreia de Niterói também né Tá sempre aí dando aqui as moral O Canibal aí Lembrando aí É o produtor aqui do nosso parceiro Gato Guerreiro A rapaziada aí que quiser fazer aquela gravação de montagem Fala com a gente aí Fala com o Gato Guerreiro Ele vai tá aí Entrando em acordo com vocês aí Pra fazer a montagem Pra sua galera aí Valeu? É isso aí Tamo junto Então vamos que vamos Gato Guerreiro vai mandar aquela palhinha ao vivo aí Pra rapaziada Vamos mandar a primeira montagem aqui né Os Capetas do Arado O passado te assombra numa dimensão constante Os Capetas do Arado era seu terror no funk É a verdadeira antiga, muito mais que respeitado Então bate continência pros Capetas do Arado Então bate continência pros Capetas do Arado Pancadão 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 Nós sempre somos lembrado Se for puxar nossa história Vira até documentário Puxa o bonde Pule agita Não tem comparação Furtado é uma falange Antiga de tradição Nos quatro cantos da cidade Nós sempre somos lembrado Se for contar nossa história Vira até documentário É isso aí Pancadão Pancadão Das antigas É isso aí rapaziada Aqui tá tudo ao vivo Lembrando aí Tá tudo ao vivo Gato Guerreiro tá aqui ao vivo Rapaziadinha Tamo junto aí Mas é isso aí Valeu mais uma vez aí Gato Guerreiro Tamo junto Lembrando aí Conta aí pra rapaziada Eu acho que Como que você surgiu O seu nome Do MC Gato Guerreiro Da onde que veio esse nome Qual o intuito Você criou esse nome aí Não então Como eu disse Foi aí uma brincadeira Do nosso amigo Delbert Mas se for contar Essa história aí Vai estourar as horas Do programa aí Deixa isso pra outra ocasião É isso aí Tamo junto aí A rapaziada aí Do Amigos das Antigas Juiz de Fora Tá aí presente aí O Bruno Forte abraço Amigão Bruno Hugo Boss Falou controlão A equipe Super Power Também chegou aí presente Mandando a lua Pro Gato Guerreiro Ministério Valeu Obrigado Tamo junto aí Rapaziada Então o Gato Guerreiro Vai mandar mais um Aí pra rapaziada Que eu vou cantar Aqui agora mano Essa aí Entrei em contato Com meu amigo Max Do Alto Grajaú Terror nos gritos Né Bruninho Entrei e falei Max Posso gravar a montagem Muita gente acha Que a gente tá gravando As montagens Que a gente vai no peito Assim vai lá e grava Não é não A gente vai no representante Lá O cara que mandava os gritos Né Com o maior respeito A todo mundo aí Fui no Tipinha Da Vila Esperança De Nil da Vila Ideal Né Sempre procurando aí A gente pede passagem Né A gente não sai gravando Nada no peito Assim não É isso aí Lembrando aí o MC Max Também É um parceiro nosso aí Da antiga aí também Já tive com ele presente Quando na época da Rádio das Comunidades Ele teve no baile Que a gente fez Se eu não me engano Foi no Caissaras Um abraço aí Max Tamo junto Tiaguinho É isso aí Tiaguinho também tá aqui ó Aqui do Condomínio Parque Verde Do Bloco P Tá aí curtindo a nossa live aí Também ó Tamo junto Tiaguinho Tamo junto Valeu Então tamo junto O Gato Guerreiro vai tocar mais um aí Cantar mais umas aí Pra rapaziada aí Respeitado por todos Rei não perde a majestade Alto Grajaú É antiga de verdade Sou bonde do Mike Tyson Os relíquias quer zoar Alto Grajaú Bolado eternamente lá do ar Respeitado por todos Rei não perde a majestade Alto Grajaú É antiga de verdade Sou bonde do Mike Tyson Os relíquias quer zoar Alto Grajaú Bolado eternamente lá do ar Forte abraço geral do Alto Grajaú Vamos fortalecer os moleques do Ipiranga também né Rock Bravos, Quebra Coco Forte abraço geral lá hein Bondi do Lobo Mau também do Beira Aurora Vamos lá Seu tormento tá de volta Terro maior não existe É o bonde do Rock Bravo Saiam da frente eu já disse 132 é o Ipiranga Te persegue até hoje É o bonde do Rock Bravo Seu tormento tá de volta Terro maior não existe É o bonde do Rock Bravo Saiam da frente eu já disse 132 é o Ipiranga Maldição do seu passado Te persegue até hoje É o bonde do Rock Bravo Beleza Uma montagem que eu vi também A pedido do nosso amigão aí ó Marcos Milênio é o Marcos do Olímpico Né pra quem não sabe o Marcos Cantava a montagem também Sabia disso Bruninho? Não Cantava a montagem do Jardim Natal É o Marcos Milênio Mandava os gritos também Que isso Marcão Lembrando rapaziada É o Marcão Da Milênio Altofalante É a marca aí de Juiz de Fora Rapaziada Milênio Altofalante É o grande patrão aí Dos baile dos Olímpicos Rapaziada Fica ligadinho aí Pelo que fiquei sabendo Vai voltar os bailão aí Pra rapaziada Curtir Tamo junto Lembrando também Rapaziada Vamos nos prevenir aí Infelizmente Devido a essa pandemia Os baile nossos daqui da cidade Tá parado Mas se Deus quiser Tudo vai voltar Tudo vai normalizar Valeu? Enquanto isso Então Eu te convido Pra vir curtir com a gente As nossas lives aí De segunda a sexta A gente tá tentando Fazer as programações aí A partir das dezoito horas Com o programa Pancanã das Antigas E hoje a gente fez Essa live aí especial aí Com o MC Gato Guerreiro Que tá aí com a gente aí Valeu? Tamo junto Compartilha aí Compartilha Que ainda tem muita coisa boa Pra rolar Então Jardim Natal Pancadão Pancadão Da das Antigas Galera que tem conceito Nunca cai no esquecimento Somos relíquia dos bailes Lá do gigantão do centro Nosso bonde tem história Invejoso passa mal Agora é nossa vez Chegou o Jardim Natal Galera que tem conceito Nunca cai no esquecimento Somos relíquia dos bailes Lá do gigantão do centro Nosso bonde tem história Invejoso passa mal Agora é a nossa vez Chegou o Jardim Natal Pancadão 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 Das Antigas Vamos lá Olha só Tem também né Hoje a gente não A gente não canta Só montagem de Juiz de Fora Graças a Deus O leque abriu Né Tem montagem de Niterói São Gonçalo Né Atualmente também chegamos Em Manaus Pode abraçar a galera de Manaus Armazeados de Manaus Só inscrição o nome do nosso parceiro de lá Murilo Murilo Isso mesmo É o Murilão Tamo junto aí Murilo JB DJ Tamo junto Beleza Mandar um abraço aí pro nosso amigo também Jorge Serafim Lá de Florianópolis Tá ligado na live aí Tá ligadinho aqui Mandando alô aqui Pro você aí Tá mandando alô aí pro você aí MC Gato Guerreiro aí Anderson Lopes MC Lopes lá do Bela Aurora também É isso aí Amigasso nosso Amigo de infância nosso aí Né Crescemos junto aí O MC Lopes tá na fita também aí É isso aí É isso aí rapaziada Então ó Vamos encontrar isso aí Vou te convidando aí pro você compartilhar nos grupos Você jogar em dois, três, quatro grupos Se você jogar em dez grupos Vai ser melhor ainda Você já vai tá dando moral aqui pra gente No pancadão das antigas Lembrando aí No decorrer da semana Segunda-feira No finalzinho do dia A gente vai tá postando quem vai ser o ganhador aí De quem mais compartilhou a live Quem mais interagiu na live Quem mais compartilhou Vai tá ganhando a camisa do Lobo Mau E a gente vai ter um sorteio De dois X Bacon Aqui direto da lanchonete Lanches da Garage Que fica lá na Cidade Alta No bairro São Pedro Caissaras Beleza? Então quem mais compartilhar Vai tá concorrendo a esses prêmios aí E tamo junto Valeu? É isso aí Vamos lá pro lado de Niterói agora Pancadão Pancadão Niterói beira de praia Lá do B de coração Zona sul da cidade É o morro do cavalão Ponta a ponta no passado Pesadelo O terror Vale quem quiser falar O livro já fechou Niterói beira de praia Lá do B de coração Zona sul da cidade É o morro do cavalão Ponta a ponta no passado Pesadelo O terror Vale quem quiser falar O livro já fechou Chega a arrepiar O bonde vem daquele jeito Só pra relembrar a antiga Solta a zona sul guerreiro Chega a arrepiar O bonde vem daquele jeito Só pra relembrar a antiga Solta a zona sul guerreiro Fala que era Zona sul guerreiro É o comando É isso aí rapaz Pancadão Pancadão Das antigas É isso aí ó Tamo junto aí Jorge Serafim Tá aí mais uma vez Dando moral pra gente Lembrando aqui também Tem nosso parceiro aí Fernando É da equipe Superpower A equipe lá de Matias Barbosa Breve também Vai tá com a gente aí ó Fazendo essas grandes festas De juiz de fora Cara antes que eu me esqueça Eu não posso me esquecer Que me cobraram Naquela última live Que a gente fez cara Minha mãe tá lá assistindo É isso aí A dona Sônia É a minha esposa Cristiane Minha filhota Ana Beatriz Minha irmã Iriane Creio que o meu pai Esteja lá assistindo também Tamo junto Dessa vez eu não esqueci não Tá bom É isso aí Minha mãe também tá lá Lá no Youtube É a dona Solimarra Tá aí lá no Caissaras Toda minha família lá curtindo Direto lá do Youtube Valeu rapaziada Tamo junto Mandar um alusato também Pra rapaziada da lanchonete Lanches da Garage Que tá patrocinando aí A nossa live aí também É a Cíntia Um abraço aí pra rapaziada aí Toda a equipe Daqui a pouquinho Minha mãe também tá lá com elas Fala aí com eles aí Pra chegar aí na nossa live aí ó Tamo junto ao vivo aí Rapaziada do Caissaras Então lembrando aí Quem mais compartilhar Vai tá concorrendo aqui Lembrando Uma camisa do bonde do Lobo Mal O Gato Guerreiro vai sortear Pra rapaziada E a gente vão tá sorteando Dois X Bacon Aqui na live Pra quem mais compartilhar Valeu Compartilha aí galera A camisa do Lobo Mal Eu esqueci de trazer aqui Pra live tá Mas quem ganhar tá Só entrar em contato comigo Ou com o DJ Bruninho A gente marca aí De tá entregando essa camisa aí Tá bom Foi até melhor também Que aí cês podem falar o tamanho Tem lá GGG Entendeu Só falar comigo aí Beleza É isso aí Tamo junto Rapaziada Lembrando também A gente aqui também Trabalha com brindes Personalizado Lembrando rapaziada Isso aqui que eu tô fazendo hoje É só um contratempo É só pra distrair a rapaziada Que tá em casa O nosso ramo mesmo É brindes personalizado Pra quem já me conhece A gente passou Nossa marca Bruninho personalizado Se você precisar fazer camisa Boné Como esses que tão aqui na minha mão Copo Caneca A gente então sortear Daqui a pouquinho A gente vai sortear também Tá aqui esse bonezinho A gente vão lançar uma promoção Pra sortear esse boneco Do DJ Bruninho E vai sortear dois copos DJ Mariel DJ Mariel tá aí presente Opa Fala Mariel Forte abraço meu amigo Tamo junto hein Aí Mariel Me chama depois Que a gente vai marcar uma live Pra você tá vindo aqui Com a gente também Tava falando isso aqui DJ Mariel na live Nós falamos nele Ele apareceu né É isso aí Também tá aí presente Nosso mano Cláudio Da equipe A Coisona Forte abraço DJ Cláudio Coisona J Tripa Forte abraço também É isso aí Bruno Do grupo amigo das antigas Também tá aí na nossa live Firme e forte aí Valeu aí pela moral Rapaziada Tamo junto O que eu tenho a dizer a vocês É agradecer a todos Que tá aí interagindo Nas nossas lives Que tá aí compartilhando Lembrando a rapaziada Vamos nos prevenir Vamos usar máscara Vamos usar álcool em gel Aqui a gente já fez A nossa higienização Já passamos álcool A gente não tá usando máscara Aqui mas Tamo com a distanciamento Que tem que ser cumprido Só tem nós dois aqui Tamo junto Só tem nós dois aqui Tá tudo tranquilo A área tá toda monitorada Valeu Vamos lá Vamos continuar lá em Literói Respeita a nossa antiga O funk corre na veia Morro do holofote Essa é nossa bandeira Quando toca tradição A galera toda pula Sampleando o Samuel Com a gangue de rua Respeita a nossa antiga O funk corre na veia Morro do holofote Essa é nossa bandeira Quando toca tradição A galera toda pula Sampleando o Samuel Com a gangue de rua Chega a arrepiar O bonde vem daquele jeito Só pra relampar Vamos cantar de novo Não, tamo junto Ao vivo é assim mesmo Já fui lá pro Morro do Cavalão Já tava em holofote Fui pro Cavalão Vamos lá Tamo junto Niterói Niterói beira de praia Lá do B de coração Zona sul da cidade É o Morro do Cavalão Ponta a ponta no passado Pesadelo O terror Fale quem quiser falar O livro já fechou Respeita a nossa antiga O funk corre na veia Morro do holofote Essa é nossa bandeira Quando toca tradição A galera toda pula Sampleando o Samuel Com a gangue de rua Os cria fechou Nosso bonde tá forte Galera da antiga É o Morro do Holofote Os cria fechou Nosso bonde tá forte Galera da antiga É o Morro do Holofote Pancadão Agora eu vou cantar aqui Pra gente finalizar São três montagens Que eu falo que são Meu carro-chefe Tamo junto Beleza? Vamos lá? Vamos lá Alô rapaziada Do Morro da Cruz São Gonçalo É o bonde do Mutuar É o complexo do Mutuar Forte abraço a geral aí Antigus na tradição Nosso bonde era sinistro O Morro da Cruz É o bonde do destino Complexo do Mutuar Lá do B de coração É isso aí É isso aí, tamo junto hein Esse é o Pancadão das Antigas Lembrando rapaziada aí Se inscreva lá no nosso canal do Youtube A partir de primeiro de outubro A nossas lives vai passar a ser lá no Youtube O canal lá é DJ Bruninho PC Nervoso É o nosso canal do Youtube Devido aí aos probleminhas Que o Facebook vai tá nas lives A gente não vai conseguir transmitir As nossas lives aqui no Facebook Então eu te convido você Vim curtir Marque o sininho lá DJ Bruninho PC Nervoso É o nosso canal do Youtube Fala aí também Gato Guerreiro As suas redes sociais Pra rapaziada tá aí acompanhando O seu trabalho Lembrando o Gato Guerreiro Tá fazendo as montagens aí Das galera do Rio de Janeiro E nas produções Tá nosso parceiro aí Canibal DJ O Mago Tá sempre aí também Dando essa moral pra rapaziada Tá aí sempre interagindo aí Com a rapaziada de Juiz de Fora Fez também a produção Do bonde dos amigos de Juiz de Fora Na voz foi o MC Gato Guerreiro Foi aquela montagem bacana Uma montagem maneira E é ela que vai vir agora Tamo junto hein Vamos lá Forte abraço aí Os amigos das antigas Vamos contar um pouquinho Dessa história aí Nosso parceiro Hugo Boss Me chamou pra entrar no grupo deles No WhatsApp Vamos lá Só tem amigo Só parceiro da antiga Né E nisso Eu vi que o grupo Tava numa crescente Não tinha Uma montagem Né Falei com o Hugo O que que você acha De eu fazer a letra de vocês Né Aí pô Seria um prazer E nisso Logo em seguida Já entrei em contato Com o nosso amigo Canibal Né Ele topou na hora Bora Né A montagem estourou Toca Todas as lives aí Né Pica aí DJ Joy Né Matarazzo Na Coisona Também tá tocando Agora aí Direto aí né DJ Washington Amigo das antigas Juiz de Fora DJ Washington Galera tá todo mundo tocando Cara Foi sucesso Sucesso mesmo Lá na Peoples também O nosso parceiro DJ Bicudo Também tocou ela Essa eu não cheguei a ver É o DJ Bicudo DJ Bicudo Tocou ela também Muito bom Tamo junto Então vamos lá Vamos lá Amigos das antigas História e conto de conflitos Isso todo mundo tem Deixamos de lado passado Pra curtir o funk do bem Todos na mesma direção Pra formar uma só família Guerreiros de Juiz de Fora Os amigos da antiga História e contos de conflitos Isso todo mundo tem Deixamos de lado passado Pra curtir o funk do bem Todos na mesma direção Pra curtir um... Guerreiros de Juiz... Os amigos da antiga Bate palmas Tira o chapéu Deixa a gente passar Toca o bonde dos amigos Que nós vamos relembrar Bate palmas Tira o chapéu Deixa a gente... Toca o bonde dos amigos Que nós vamos relembrar Abraço aí geral aí A nossa família, né? A nossa tropa E os amigos das antigas De Juiz de Fora Agora, aonde tudo começou, cara Nessa parceria aí Com meu amigo Canibal DJ É a montagem do Bela Aurora, né? Não podia deixar De mandar ela aqui É isso aí Tamo junto aí, ó A todos meus amigos lá Marcelo Bife Tá lá em Portugal, cara Olha só, hein? Parcero nosso do Bela Aurora Olha onde a live chegou, hein? Lá em Portugal, hein? Entendeu? Igor Igor, os moleques da chatuba lá Forte abraço Johnny Acerola Bruninho Pinguim Entendeu? Vamos lá então É isso aí DJ Danilo Tá aí mandando também Um salve aí pra rapaziada Aí, ó Lembrando aí Tamo junto aí Forte abraço DJ Danilo Junto Bruno Ferreira Tá aí sempre aí presente É isso aí, rapaziada Da Rocha Negra Também tá aí Valeu aí Tamo junto Esse é o Panca Não das antigas, hein? Dia vinte e seis Nós tamo junto, hein, galera Isso aí Dia vinte e seis Gato Guerreiro vai tá lá na live Com a rapaziada lá Amigos das antigas De Juízo Fora, hein? Tu não pode ouvir falar Lobo mal do Bela Aurora Que te dá um desespero Isso Igual filme de terror da gente Você nunca esquece Pro bondido Lobo mal Toca a montagem do Fred Tu não pode ouvir falar Lobo mal do Bela Aurora Que te dá um desespero E seu pesadelo volta Igual filme de terror da gente Você nunca esquece Pro bondido Lobo mal Toca a montagem Tocou a montagem do Fred Aumentou o seu pavor Agora pra finalizar Alemão se desterrou Alemão se desterrou É muita cara de pau Vocês são os três porquinhos Bela Aurora é o Lobo mal Alemão se desterrou É muita cara de pau Vocês são os três porquinhos Bela Aurora é o Lobo mal Valeu, rapaziada DJ Bruninho Muito obrigado Meu amigo Pelo convite Tamo junto É isso aí A gente tá aí fazendo Essas lives aí É a gente vão tentar Trazer em MCs Da cidade de Juiz de Fora Hoje a gente Combinamos A gente custou né Gato Guerreiro Pra marcar essa data Devido as folga aí Do nosso parceiro Gato Guerreiro É complicado Tamo junto Os amigos das antigas Tá ligados também Lá Teve esse probleminha também Pra gente achar uma data aí Devido ao meu serviço lá também É isso aí Tamo junto Então Gato Guerreiro Eu te agradeço também Um parceiro Eu te agradeço Por ter chegado aí Nas nossas lives Agradeço todos os amigos aí Tamo junto Se eu esqueci de alguém Mais uma vez Me desculpe Tá Mandar um abraço também lá Tem outro Jefinho do Bairro Industrial O Eltinho É o bonde dos McLeod É a comunidade que eu moro hoje Muitos acham que é o Gato Guerreiro Do Bela Aurora É porque falou Gato Guerreiro Lembra Bela Aurora Bela Aurora Vem o Gato Guerreiro Lembrando Você já morou aqui também No Bela Aurora né Gato Guerreiro Criado no Bela Aurora Zona Sul da cidade aí Lá Galera da Chatuba Lá Muito bom É isso aí Entendeu? Mas hoje Estou lá na Zona Norte No Bairro Industrial É isso aí Mandar uma alosaça aí também Pro Ministério É o Ministério Eloísio Acho que se eu não me engano É o Ministério Do Grupo Amigos Casas Antigas É isso aí Provavelmente ele sim Forte abraço aí Ministério Tamo junto meu amigo Tamo junto aí É o Bruno também tá aí Valeu o DJ Bruninho Gato Guerreiro MC Live Top Valeu Bruno Tamo junto Muito obrigado pela presença De vocês aí Beleza? Ministério Tô esperando o rap do Marcinho Tá? Não esqueci não meu amigo Rap do MC Marcinho Manda pra nós aí É isso aí Tamo junto Rapaziadinha Esse aí então é o Pancadão das Antigas Lembrando aí A gente tá fazendo essas lives De segunda a sexta Com o programa Pancadão das Antigas Comigo mesmo DJ Bruninho PC Fica ligadinho aí Breve a gente Vão trazer Mais uma atração Que bacana A gente Vão programar De trazer o DJ Mariel Alô Mariel Entra em contato Entra em contato comigo Meu filho Cê tá sumido Valeu Valeu Gato Guerreiro Valeu E aí